Miley Cyrus até tenta ficar na dela, ficar quietinha, de boa, mas ficar pra nós ela não consegue. Por isso, hoje é dia de falar dela, da separação, da menina com quem ela foi clicada aos beijos e muito mais. Vem que hoje o negócio tá do jeito que a gente gosta. Entre idas e vindas, Miley Cyrus e Liam Hemsworth ficaram 10 anos juntos. O casal se conheceu em 2009, nos bastidores do filme A Última Música, filme que adaptou o livro de Nicholas Sparks, e desde então foram muitos altos e muitos baixos. Terminaram muitas vezes, chegaram a ficar noivos, terminaram de novo, enfim, um verdadeiro relacionamento yo-yo. Liam e Miley pegaram todo mundo de surpresa ao aparecerem casadíssimos nas redes sociais, inclusive. Em uma cerimônia discreta, eles trocaram alianças, mas... Adivinha? Hã? Acabou, acabou. Assim como o relacionamento deles nesses 10 anos foi e voltou, o casório também foi por água abaixo mais uma vez, terminado. Com oito meses de vida de casado, os fãs e a mídia acordaram sem entender nada depois que fotos de Miley beijando uma menina e curtindo em alto mar começaram a bombar na internet. Os tabloides gringos vinham apontando pra uma possível crise entre eles, já que os dois estavam idealizando coisas diferentes no casamento. Enquanto o Liam queria ter filhos, aquela coisa bem família margarina, a Miley achava que não era a hora e queria aproveitar um pouco mais, e pelo jeito... Tá aproveitando, sim senhor, sim senhora. Afinal, ela tá muito bem acompanhada. Mas quem é a tal da loira misteriosa com quem a cantora estava, Vicky? Vou contar pra vocês. A bonita se chama Caitlyn Carter, uma blogueira digital influencer que hoje conta com mais de 870 mil seguidores. Aos 30 anos, Caitlyn recentemente estrelou um reality gringo chamado The Hills New Beginning, junto com o ex-marido dela, Brody Jenner. Ela e o ex estavam juntos desde 2014 e se casaram em 2018 em uma cerimônia em Bali, na Indonésia, mas há alguns meses anunciaram o fim do relacionamento. Gente, senta aqui ó. Coincidência é essa? Hum? Ela, a Miley, as duas terminando o casamento ali ó, na mesma época, uma coisa meio parecida de data. Tamo de olho, tamo de olho. Há quem diga que o fim do casamento de Miley e Liam já havia rolado há algum tempo, mas só veio à tona, de fato, agora. Prova de que já tinha acabado é que ela já estaria com a Caitlyn. Vale lembrar aqui que o ex da Caitlyn é filho do Bruce Jenner, que hoje é conhecido como Caitlyn Jenner. Sim, pai de Kylie e Kendall Jenner. Meio confuso, mas acho que deu pra entender essa zona toda. Depois das fotos circularem no Instagram e em toda a mídia, obviamente, as duas mostraram que não estavam ó, nem aí, já postaram foto juntas, seguiram o baile, curtiram em alto mar, good vibes total. Agora a gente vai ter que ver se a coisa vai vingar, se é só uma aventura passageira, se é um amorzinho de verão ou se o negócio é quente mesmo. Outro detalhe aqui, pra dar atualizada no caso, é que a Miley recentemente lançou uma música chamada Slide Away e há quem diga que foi uma indireta pro ex, que é o Liam. Já que a letra fala que é hora de deixar ir, que ela não aguenta mais. Enfim, de repente ela escreveu ali naquele momento meio tenso da relação deles e soltou o single pra encerrar o assunto. Adoro esse povo que termina e já lança a música de término, acho sensacional. E quem acompanha um pouco da vida da cantora sabe que ela sempre teve o espírito muito livre e ela tem mais é que aproveitar, ela é muito jovem ainda, tem que aproveitar, tem que curtir da maneira que ela bem entender. E eu quero saber o que vocês acham dessa história toda. Se vocês são fãs de Miley Cyrus, já comenta aqui, já curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!